E lá no céu vai se vir Olha no céu, meu amor Como ele tá vindo Olha naquele balão E lá no céu vai se vir Foi uma noite, uma maestra E eu me desço de coração O céu que estava, ação de festa Pois era a noite de São João A vida da loja no ar Só de um baião do salão E no terreiro do teu olhar Que recebi o meu coração E no terreiro do teu olhar Que recebi o meu coração